Fala pessoal, tudo bem com vocês? Começamos mais um vlog aqui pro canal. Primeiro que a gente tem que arrumar aqui, né, a conta é de tudo pijama, né a intimidade é assim, né, a gente já começa assim, desse jeitinho, né e assim começamos nosso dia, né então vamos lá Olha isso pessoal, o estado que tá a gaveta quebrou e aí estão assim no guarda-roupa e pior que essa gaveta já quebrou umas 360 vezes juro pra vocês, olha só aí sai o negócio, né de correr aí fica assim toda vez tem que pedir pro meu tio arrumar arruma, daqui a pouco estraga de novo como diz ele, ou ele conserta ou ele destrói de vez mas vamos ver agora como que a gente vai fazer né, porque os parafusos não tão dando certo aqui não tá aguentando então vamos ver, né gente, vou passar uma chapinha nesse cabelo porque meu cabelo tá um... ó do brogadop tá horrível então vamos lá isso melhora um pouco, né gente, não sei nem passar chapinha direito eu tento fazer o mais rápido possível às vezes... sabe o que eu faço? eu pego, faço um rabo e passo o parte aqui de trás tá ótimo sabe quando dá uns dias você fala assim hum, hoje eu vou me arrumar eu não tive tempo, gente foi uma correria essa semana não correria essa semana não correria mas graças a Deus Nossa Senhora passou sempre à frente da vida da minha família então, isso que importa tá tudo bem agora tá tudo bem graças a Deus o que você tá aprontando aí, Lá? medindo no camelo 28 é bom é bom que a gente tá gravando a minha... a minha banheira o que é? o que é? o que é, Lélia? ai, meu Deus então, eu tô gravando aqui que a Lavina e ela medindo o Lucas Neto você tá dizendo eu vou no banheiro você tá comunicando pra todo mundo que você vai no banheiro ai, mostra aqui o dentinho já crescendo deixa eu ver deixa eu colocar aqui, gente olha duas janelinhas duas janelinhas? mostra aqui deixa eu ver esse tá maior do que eu tirei de dinheiro ai, que linda, gente a minha neném tá crescendo mas vai ser... é sim, meu bebê e vai ser sempre meu bebê não vai? não sou o bebê é sim não sou é sim não sou você vai ter 60 anos ainda vai ser meu bebê não vou vai sim não vou vai não sou gente, arrumei aqui meu cabelo estou mega atrasada preciso andar logo não tem corretivo então vou passar aqui o corretivo gente, eu comprei a base errada ai eu tento misturar sabe? essa aqui é muito laranja a mulher viu errado pra mim falou que era do tom na minha pele e agora ela tá acabando não dá pra me tirar ai, olha como que fica minha mão assim, certo? atenção logo aqui agora eu vou trocar de roupa enfim trocar a lavinha almoçar que eu não sei e é isso bom pessoal então meu look ficou assim ó achei que tá estranho aqui o espelho mas tudo bem coloquei um cintinho da lavinha aqui que ela não usa ai serve mim coloquei então é isso né gente vamos seguir nossa esse vestido aqui eu comprei porque tipo assim né todo mundo ficava legal eu achei que em mim não porque eu sou baixinha mas ai hoje coloquei pela primeira vez e vou ficar com ela porque eu gostei pessoal voltei aqui com uma receitinha que eu vou ver se vai dar certo e qualquer coisa eu coloco aqui no canal que é de um brigadeiro isso mesmo é meu aniversário tá chegando então eu vou tentar fazer isso agora e se ficar bom eu coloco a receita tá bom? vamos tentar bom gente vamos precisar de 8 tâmara sem caroço que eu tô pegando óleo de coco e cacau em pó e ai a gente vai fazer aqui a receitinha vamos lá bom gente como eu não tenho triturador eu vou usar o liquidificador mesmo então eu vou colocar 8 tâmaras tâmaras né vamos lá colocar 1 2 3 1 5 6 6 7 8 8 pessoal essa tâmara é bem docinha e ela não tem caroço então agora eu vou colocar o óleo de coco pessoal como não tem como alguém gravar aqui pra mim então eu vou colocar aqui pra vocês e pintar vou colocar 2 colheres de óleo de coco e agora eu vou colocar o canicão em pó 1 2 3 4 5 6 5 5 5 6 5 6 6 6 7 7 8 8 8 8 9 10 10 10 10 10 10 11 10 10 11 12 14 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 20 20 15 15 19 15 16 19 19 20 20 21 21 21 22 22 22 23 24 É, é isso mesmo Você gostou? Que nota você dá? 9 Nossa! Não me deu 10? Tá bom então? Provado, né? Bom gente, vou falar aqui o que eu achei Desse brigadeiro É, assim Achei que 6 colheres de cacau Ficou muito forte Mas muito forte mesmo Eu vou tentar fazer de novo ele Com menos colheres Porque, gente, ficou realmente Na hora que você come parece que tá, sabe? Não dissolveu, assim Eu coloquei muito óleo de coco, né? Como vocês perceberam E eu acho que também não pode colocar tanto assim Mas era porque ele tava realmente muito seco De tanto cacau que eu coloquei Então eu evitaria colocar Muito, né? Evitaria não, né? Mas colocaria pouco E acabei colocando no meu cacau Porque ficou muito amargo Mas eu gostei bastante E tiraria Essas 6 colheres Colocaria 3 colheres de cacau Então é isso, gente Eu espero que vocês Tenham gostado dessa receita Meio esquisita Que eu fiz aí Porque eu misturei algumas coisas Até Porque quando você vê na internet Você acha assim Hum... Vai dar certo comigo E no final você olha assim Caramba Não deu certo Eu gastei Tinha pra caramba E não deu certo É assim que eu penso Todas as vezes que uma receita minha Dá errado, né? Mas fazer o que? A gente tenta Então é isso, pessoal O Quinha tá aqui Ele tá aqui Assim, assim Bonitinho De mamãzinho Então é isso, pessoal Um grande beijo Até o próximo vídeo